e aí e ainda o itambé e e aí a bola vai ser virada aqui na direita para o joás e tira na primeira trave o giovani atacante de quadro ali para ajudar a defesa e tem mais luz a patrick tentou o lançamento subiu robson é claro o com o nosso futebol a casa brilha e tem a portuguesa só que aí você vai abrindo mão também da posse de bola um pouquinho aí a portuguesa claro sente um pouco mais de confiança coloca mais jogadores no campo de ataque o joás e lateral direito se solta definitivamente porque não tem mais tanta movimentação nas costas dele pelo lado esquerdo e aí o jogo começa a acontecer mais por aqui o corinthians tem que manter o nível de concentração alto que teve no jogo todo o claudinho tocou por dentro para o netinho a camisa 8 tenta avançar vai costurando por ali empurra na esquerda maiquinho olha para grande área tentou fazer por baixo o joão vitor rebateu ela volta para o itambé e a portuguesa continua com a bola no campo de ataque e aí na tocada para o leandro amaro a tentativa de inversão bola na direção do marcão são botou na esquerda para o maiquinho olha para a grande área tá uma guarda o cruzamento patrick também fecha por lá toca atrás para o netinho arrisca um chute van de fora da área mas bem colocado o goleiro corinthiano o resto do time tá já levando numa de administração é que a mostra serviço para que ele foi entrar e falou professor manda todo mundo acelerar aí tá vou jogar no ritmo que eu quero para eu poder participar agora claro o vitor pereira a portuguesa muito recuada bem fechadinho consegue para a posse de bola e tentam contra-ateca aqui com o marinho pela meia-direita o marinho carrega com a canhota vem com a canhota o marinho encostou de lado o cafu para o gol fica nas costas do fabinho aí o botafogo tenta achar o espaço se complica na saída jonathan recupera esse é o netinho arma para o marinho aqui na direita lá vai o marinho o o watson tem espaço em bola veio baixa e tira a zaga do botafogo tira carne de novo sob chai mas mas ninguém aparece para receber e agora sim o raio recebe tá aí o raio tenta escapulir ali pela direita muito marcado já perdeu a bola raio a portuguesa sai jogando e sai jogando bem com categoria mas o botafogo tentando o ataque pelo lado direito facilita também para a portuguesa porque o time da portuguesa já percebeu que o lado de lá ia lá vem a lusa partiu o marinho aqui pela direita lá vem a portuguesa daí de longe o chute de longe do netinho passa à esquerda do gatito netinho pede avando mais um é importante para esse bota fogo 2 a 1 para portuguesa que primeiro tempo é a nona rodada a reta final do cariocao bat fé 22 é o mateus nascimento você tá participando elegendo o craque do jogo um jogo com quatro gols e vai terminar o primeiro tempo aqui na ilha antes agora o vitor marinho ele tá marcando o marinho ele tenta vir no combate no bruno santo porque o cano não se mexeu não se moveu e aí o bruno santo vem com uma flecha para cabeçada aí o bruno o neném acaba de ultrapassar leandro amaral só tá atrás do romário não romário marcou 131 gols no século 21 né com a camisa do vaso atrás do romário cê tá tirando a bola dali o raniel vendendo a marcação um bom drible do netinho a batida desviar da linha de fundo mais um escanteio para a lusa aí o netinho que a hora defende como pode nesse momento vai vencendo por uma zero para a liderança para o vasco é claro vem dominando de novo netinho pintou o primeiro segundo que jogada do netinho cruzou escanteio de novo fernando que pressão